Ele não sabia que o presente era pra ele, pessoal. Por isso, ficou assim, sem acreditar. Enfim, pensando, a gente falamos que era pro vizinho, e ele ficou por ali, olhando, com o olhar fixo no presente, mas, hora nenhuma, ele sabia que era pra ele. Esse é Marcelo do sítio, o sítio O Povoado Curralhinho, de Caturité, na Paraíba. E hoje é dia de entregar um super presente. Hoje é dia de você deixar o like, hoje é dia de você compartilhar, porque hoje é dia de felicidade. Vamos fazer a felicidade de Marcelo? Vamos! Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal Neném Nossas Coisas. É isso mesmo, estamos aqui em Marcelo, no Povoado Curralhinho. Pra quê, pessoal? Pra entregar um presente pra ele. Ou seja, surpresaça, pessoal. Uma super surpresa. Porque ele não tá sabendo, não tá sabendo. A gente falou que ia vir aqui pra gravar a casa, pra gravar a instalação da parte elétrica. E, aliás, o primeiro, o eletro se instalava, ele instalando, pessoal. Mas, além disso, a gente vamos agradecer a vocês pela participação de vocês de ontem, pessoal. Vocês vão ver quanto que a gente conseguimos depois do vídeo de ontem. Então, assiste o vídeo até o final, que tem esse presentaço. E tem também, pessoal, um agradecimento no nome de todos vocês que participaram. No final do vídeo, vou falar quanto que a gente conseguimos e falar no nome de todos vocês. E o presentaço, tá vendo aí? A gente vai conversar com o Marcelo e tapear ele. Vocês sabem, né? Tapear ele e tal. Pra dizer que vamos mostrar a parte elétrica. Mas, mentira. É um presentaço, Prestaço. Aliás, você acha que é o quê? Vai deixando aqui nos comentários pra gente ficar por dentro. Pra ver se você vai adivinhar. Vai lá. Vamos lá. Fala com o Marcelo. Vamos lá. Pra começar, pessoal. Olha como ficou aqui o terraço. Olha como ficou aqui a calçada. Ficou show, hein? Ficou bacana. Bacana, bacana mesmo. Aí ele aproveitou e já rebocou essa parte aqui, ó. Rebocou. O Marcelo já foi fazer o pedido da energia. Fazer o pedido da água também, ó. Percebe já tá o negócio da água aí? Então, pessoal, ficou bacana, hein? Mostrar aqui pra vocês. Bem direitinho. Rapaz, ficou muito bacana. Ah, Maxwell apareceu? Ficou bacana, Maxwell? Esse negócio aqui? Aham. Então tu gostou? Gostei. Eu achei que tu não ia gostar, não é? Gostou? Aham. Maxwell. Maxwell, olha. Pode dar direitinho, pessoal. Olha só. Até o final desse vídeo a gente vai não estar falando quanto que a gente conseguimos aí pra continuar a obra de Marcelo, né? Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um que estão participando e ajudando. Cadê Marcelo? Tô aqui, Daniel. Ah, tu tá por aí? Tô. E eu achei que tu tava viajando, tirando feras. Tô aqui, cara. Hã? Tinha visita agora, quando eu cheguei? Pera, tem uns colegas meus aí. Essas passagens de mármore, é pra quê? É pra onde? Pra essa porta aí, na fuleira aí. Pra qual porta? Pra principal? Sempre aqui? É. Quem doou? Quem doou? Esse aí foi eu que comprei. Tu comprasse? Foi. Mas tu vai colocar aqui aonde tu tá falando? Aí nessa porta aí. Aqui? Sim. Ah, é? Tu é arteiro, hein? A gente tá ficando bacana, hein? Não vai se machucar ela com as gamassas. É. Vai ficar bacana, hein? Muito bacana mesmo, hein? Show de bola, hein? E a porta elétrica, Marcelo? Tá indo? A porta elétrica tá indo aqui, hein, pessoal. A gente tá instalando aqui. Tá indo tudo bem, hein? Marcelo, continua lá dentro, pessoal. Sem saber de nada. Sem saber de nada, pessoal. Compartilhe, compartilhe. Presente, a surpresa hoje é show. Ele tá lá dentro sem saber de nada. Tá lá ajudando o eletricista. De boa. Ele não tá sabendo de nada. A surpresa tá chegando por aí. E vocês vão ver. A emoção de Marcelo. Lembrando que ele é chorão. Será que ele vai chorar? Ele é mono pra chorar. Será que ele vai chorar, pessoal? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. O que vocês acham que Marcelo... Aliás, como vai ser a reação de Marcelo? O comportamento. Vamos mostrar mais aqui. Conversar com ele pra tapiar. Ah, Marcelo tá colocando as tomadas. É? É. Ah, ó. É que... Não, Marcelo. Pera aí. Depois das tomadas colocadas, fica parecendo padrão caixa. É. Fica parecendo padrão caixa. Não fica, não? Fica. Fica parecendo padrão caixa. Tomada de luxo, rapaz. Bonita, de água padrão. Negócio lindo, maravilhoso. Agora, Marcelo, depois nós gravamos um vídeo outro, soltamos ontem. E saiu, como diz a história, caiu algumas doações. Mas a gente vamos agradecer a essas pessoas, viu? Vamos ou não? Vamos. É, mas pode continuar por aí. É no final do vídeo. No final do vídeo vocês vão ver quanto que entrou depois do vídeo de ontem. Porque no vídeo de ontem a gente pagou a saudade, pagou aquele material. E ficou só R$193,00. Eu postei o vídeo. Eu fiz ontem a bola de cimento na calçada. Ah, foi tu que deu? Passei o pincel assim, a bola de cimento. Hum, ficou bacana, hein? Porque com a barraia barra não tira mais, né? Ficou bacana mesmo, hein? Não tira, não. Não, agora não, viu? E é isso. Se for o pedido, aliás, fez o pedido lá do negócio lá? De quê? Tu não ia fazer? Da parte elétrica? Eu fiz somente da água, da energia estava fechada. E precisei da escritura do terreno. Energia? Aí tem, o Zico está viajando e só conseguiu chegar segunda-feira. Sim. Deixe o carro aí, Marcelo. Vamos ver o que que é aí. Será que acaba daquele dia? Que acaba? O que que eu estava aqui estava? É não, cara. É. Por quê? Tu acha que é? Deve ser para o vizinho ali. Opa! Bom dia. Deve ser para lá. E é isso. Eu vi. Ficou bacana, hein? Ficou bacana mesmo. Eu vou até mostrar essa parte de cá aqui, ó. Mostrar essa parte de cá para vocês poderem estar vendo. Olha só. Ele não percebeu. Não percebeu que era para lá. Ele não percebeu. Ele não percebeu. Marcelo, acaba de ganhar uma geladeira nova na casa. Nova. Direto da loja para a casa nova do Marcelo. Então, graças a Deus. Só tem que agradecer a Deus e ao Senhor. E ao Senhor que o Senhor deu cuidado. Tu achou que era para o vizinho mesmo? Foi. Uma geladeira nova. É, gente. Vamos pegar, né? Vamos pegar. Vamos pegar. Direto do Magalu para a casa de Marcelo. Graças a Deus. Marcelo pensou que era o quê, Marcelo? Tu nem percebeu? O primeiro móvel que a casa recebe é uma geladeira top dessa, Marcelo? Rapaz, diz aí. Primeiro móvel que recebe. O cara não está aqui. Aqui está a nota. A nota fiscal. Não colou, não? Não colou, não. Não colou, não. É. Muito obrigado. E a gente paga o Senhor. Isso aí, através do Senhor, que acontece isso aqui. E quem fez essa doação, a gente paga bem, deu. É, Cida Leite Decoradora. Já ajudou várias vezes, não foi? Foi. Ela vem ajudando muito. Ela e outra de... Do Ceará e uma de Goiás, né? Ela de Goiás e a de Ceará, né? É, vem ajudando com valores mais altos, assim, né? Todo mundo ajuda. Mas elas que vão... Sempre vem e aparece com valor alto. Valor mais alto. Olha só. Comprou uma geladeira da mesma que se eu der. Já deu se pagar ela. E nada vinha chegar e faltar para ela. Rapaz. O negócio aqui está chique, hein? Casa nova, geladeira nova. Tudo bacana, hein? Aí a energia foi que estava fechada. Quando eu pulhar. A energia é perto pela internet. Eu pedi do menino. Aí o... Na caixa de falar, É, pedi o... Eu assinei o termo lá. Foi como o Zico chegar. Para nós fazer a escritura. Para ter que levar lá. Hum. Fazer a ligação. Aí o Bacchamento mandou para a caixa. Quem gostou do coisa? Gostei. Gostou? Do presente. É? É, deixa eu pegar o vizinho com a água. Por quê? Ficava pegando a água gelada nos vizinhos, né? Ah, nos vizinhos. Olha só. Obrigada, minha amiga. Cida Leite Decoradora. Direto de São Paulo. Vê essa geladeira aí. Chique demais, hein? É. Coisa bacana, hein? Onde vai ficar a geladeira, Marcelo? É. Onde vai ser o lugar da geladeira? Ali. Ah, vai ser bem por aí assim? A parte do Marcelo aí. Vê por aí assim? É. Ah. Já está no lugar. É. Está sendo instalada aqui a parte elétrica. E já chegou aqui o primeiro móveis para a casa de Marcelo. E foi logo uma geladeira de lambuja, hein? Foi. De lapada, hein? Que é mais caro, né? É. É. Geladeira, televisão, são as coisas mais caras, né? É. As coisas mais em conta, tal. É isso. Eu quis ser novidado. Tu gostou? Gostei demais. É. É. Isso daqui é nova, pessoal. Nova, nova, nova selada. Lacrada. Estou de bola aí, hein? Obrigado, nossa amiga Cida Leite Decoradora. Mandou esse presentaço para vocês aí. E agora, depois de, depois da novidade, né? A geladeira, vamos agradecer as pessoas, como eu falei no início do vídeo aí, as pessoas que ontem, ó Marcelo escorado na geladeira. Não, essa imagem vai ficar para a história, ó. Casa nova, geladeira nova. Tranquilidade. A expressão do Marcelo já demonstra tranquilidade, pessoal. Sossego. Aí, depois que a gente colocou no vídeo ontem, a gente falou que tinha ficado 200 e... 100, aliás, 193. Aí, chegou algumas doações, Marcelo. Logicamente que todo mundo não mandaram os comprovantes, mas vou falar aqui no nome das pessoas que mandaram os comprovantes. Olha só. É. Esse também, esse rapaz também vem ajudando muito, é... E também não fala, não quer que seja divulgado, né? Não quer que fale o nome, só fala só a cidade, né? Ele fala que é de... É, conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Mandou 400 reais. Muito obrigado. E as eu lhe pago. Uma pessoa que não, não quer se identificar também, mandou 200 reais. Muito obrigado. 200, pessoal. 200, pessoal. Aí, teve outra pessoa aqui. Na verdade, foi Dora, que mandou 50 reais. Muito obrigado. Elisabeth mandou 50 reais também. Muito obrigado. Francisco José Pereira mandou 30 reais. Muito obrigado. Cícero Corrêa, acho que é Cícero Corrêa SP. Cícero Corrêa de São Paulo, mandou 20 reais. Muito obrigado. Esse pessoal, essas pessoas foram as que mandaram os comprovantes. Agora, só que chegou muito mais, pessoal. Vamos ver aqui quanto que chegou no Pix, no geral, né? Vamos ver aqui quanto que tem no Pix. Porque somando aqui dá o quê? 600, é 700, 750. Dá 750, né? Estão tomando aqui, ó. 400, mais 200, mais 50, mais 50. Vai dar 700. Mais 30, 730. Mais 20, 750. Só que teve muito mais. No Pix teve quanto? Vamos ver aqui. Vou dar uma paradinha aqui para a gente continuar. Porque o Pix está no outro celular que eu estou gravando. Não tem como olhar, não. Vou olhar. Não tinha o sol, pessoal. Pronto, pessoal. Já vi aqui quanto que tem no Pix. Então, pessoal, a gente tem no Pix, no exato momento, 1093. 1093. Eu vou tirar aqui 80 reais para pagar o frete da geladeira. E vai ficar quanto, Marcelo? Vamos ver se o Marcelo é bom de conta. R$ 1.093. Tira 80, fica quanto? R$ 1.013. R$ 1.013. O mínimo é disso ali, ó. Então, está ficando aqui na conta, pessoal. R$ 1.013. Graças a Deus. Eu ia pagar você. Já dá uma semana de serviço do seu DACA. Dá. Para ele terminar aquilo tudo ali. E o Alexista. Dá para pagar o Alexista. Ainda dá para comprar a miudeza da caixa. Outras miudezas por aí. Graças a Deus. Show de bola? Show. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Vocês viram que as pessoas que mandaram os comprovantes deu R$ 750. E no geral, no geral, deu mais de R$ 1.000. R$ 1.093. No geral, pessoal. Porque tem gente que manda, mas não manda o comprovante. E por aí vai. O importante é chegar, né, Marcelo? É. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado, Alex. Espero o presente. Cida Leite Decoradora. Lá de São Paulo. Que mandou esse presente. E teve outras coisas que ela mandou aqui, não foi? Foi. E mandou muita coisa ela. Mandou um monte de coisa, né? Tanta coisa que eu nem lembro. Tanta coisa. A Seudé também. Um monte de gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, né? O Jesus lhe paga. A todos. Podemos ir? Muito obrigado, seu nome. Podemos ir, né? Agora fora. Obrigado. Obrigado.